Ao todo, são 250 vagas, sendo 235 para homens e 15 para mulheres. A taxa de inscrição é de R$ 80,00, sendo que os doadores de sangue podem requerer isenção. Para se inscrever no concurso, é necessário ter nacionalidade brasileira, estar em dia com os deveres do Serviço Militar Obrigatório para os Candidatos do Sexo Masculino, possuir altura superior a 1,65m para ambos os sexos, não ter completado 30 anos até o último dia do prazo de inscrição do concurso, não ter sido condenado por crime doloso no trânsito, possuir carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria B, estar em dia com as obrigações eleitorais, possuir curso superior universitário nível de graduação em qualquer área de conhecimento reconhecido pelo MEC. As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de dezembro e o ingresso dos aprovados será em 26 de abril de 2012.